Nós estamos passando por um período de alninho, o qual também tem sua forte influência sobre o clima mundial. Sobre a nossa região, não poderia escapar em relação a este fenômeno, já que ele é mais sentido, tem um sinal mais forte justamente aí na região sul e sudeste e também no norte da região nordeste. Como quando ele acontece, há previsão de chuvas acima da média sobre na região sul e sudeste. Então esse seria um motivo principal do que vem ocasionando essas grandes chuvas em grande parte de todo o mundo.